Cidade de Deus, 2002, ambientado nas favelas do Rio de Janeiro, este filme brasileiro retrata o crescimento do crime organizado entre o final dos anos 60 e o início dos anos 80. O filme recebeu grande aclamação da crítica e foi indicado para o Oscar 2004 em quatro categorias. O jovem Douglas Silva dá vida a dadinho, que se transforma no bandido Zé Pequeno, Leandro Firmino e Alexandre Rodrigues interpreta Buscapé, um jovem que tem medo de entrar para o mundo do crime, vivido na primeira fase por Luís Otávio.